Estamos de volta, são 11 horas e 54 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, não se esqueça de participar conosco, 3307-3951, 3307-3952, nosso WhatsApp também está conectado contigo, 991-53-7959, a gente está aqui esperando pelo seu contato, esperando pela sua ligação, esperando pelo seu vídeo, pode mandar beijo para a gente, a gente agradece, não tem problema nenhum não, tá? E não se esqueça de mandar os vídeos da Larissa Manoela, do Cúlpices de um Resgate, a gente está aqui esperando, hein? Não se esqueça, você que está aí do outro lado, então vamos lá, você que está aí, já sabe que no início do programa a gente lançou uma super promoção, e é muito fácil participar dessa promoção, fácil para quem é fã de verdade, você que é fã da Larissa Manoela, que virá pela primeira vez aqui em Manaus, no dia 12 de novembro, pode ganhar um par de ingressos, e uma visita ao camarim dela, já pensou? Olha aí como é que vai ser, roda aí o VT! Manda o vídeo para o nosso WhatsApp, 991-53-7959, e o vídeo mais criativo, a gente vai trazer o resultado na sexta-feira, mas enquanto isso, hoje ainda no programa, ou amanhã, ou depois, os vídeos que vão chegando para o nosso WhatsApp, a gente já vai mostrando aqui, para o pessoal de casa já ficar familiarizado com o vídeo Super Show. 11 horas e 56 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando a gente, vamos lá trazer informações para você que está aí do outro lado, principalmente sobre trânsito. Duas pessoas ficaram feridas à noite de ontem, durante um acidente envolvendo um carro e um ônibus, na Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. De acordo com testemunhas, o motorista do carro dirigia em alta velocidade na via, quando tentou ultrapassar um outro veículo e acabou atingindo de frente um ônibus que vinha no sentido contrário. Ele chegou a rodar na pista, girou e bateu numa fachada, na fachada de uma lanchonete. Duas pessoas que estavam no carro ficaram presas na ferragem e precisaram ser resgatadas pelo corpo de bombeiros. Eles foram encaminhados para hospitais da cidade. Quem estava no ônibus e que não tinha nada a ver com essa ousadia desse carro, digamos assim, que tentou ultrapassar pela contramão um outro veículo, não ficou ferido. Quem estava no ônibus não ficou ferido. Agora as pessoas que estavam no veículo, que chegou a girar e bater na fachada da lanchonete, foram encaminhados para hospitais da cidade. Não acaba por aí não. A gente vai trazer destaque também de trânsito na Zona Sul de Manaus, na Zona Sul da capital. Uma carreta com um container tombou na noite de ontem, próximo ali ao porto Chibatão. Ficam educandos. Não houve feridos. De acordo com o Manaus Trans, o trânsito do sentido centro-bairro precisou ser desviado. Ainda não se sabe o que era transportado no container. Mas o fato é que não é o primeiro container que tomba. A gente precisa destacar aqui a responsabilidade de prender, de travar o container bem em cima da carreta. Muitos containers andam pela nossa cidade, andam pelo nosso trânsito aí da capital, sem ser travado, sem estar travado. E olha aí, podia ter acontecido pior, não podia? Podia ter caído num carro durante o tráfego do caminhão? Podia, ainda bem que não aconteceu. Mas é imprescindível que a carreta, o motorista, tenha essa responsabilidade. A responsabilidade de travar o container. O container não pode ir folgado em cima da carroceria da carreta. É bom que se diga. A gente também vai trazer destaque para você que está aí do outro lado, acompanhando o programa da comunidade. Destaque de trânsito, destaque dessa responsabilidade. É importante se ter essa responsabilidade de trânsito. É importante que você que está aí do outro lado seja também o fiscalizador. Nós já trouxemos casos de carretas girando a bola da suframa, que fica ali no Educandos, ali naquela parte ali do Porto Chibatão. Girando a bola da suframa, tombando e matando uma pessoa. Foi um celta preto. Então é muito importante que nós tenhamos essa responsabilidade. Principalmente o condutor da carreta. Vamos trazer informações de Inhamundá. Olha só gente, lá no interior do estado, em Inhamundá, um jovem resolveu tocar fogo numa viatura da polícia civil. Você acredita nisso? Diz que ele estava meio sem fazer nada? Estava meio desocupado da cabeça dele? Foi lá e ateou fogo na viatura da polícia civil. Quem vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela do programa é o nosso correspondente em Parintins, que destaca também todos os municípios ali das Redondezas, Sadeu de Souza na tela. O delegado do município de Inhamundá, Reinaldo Figueira, confirmou a prisão neste final de semana do jovem Matheus Sá Neto, de 20 anos. Ele é acusado de ter incendiado uma viatura da polícia civil. O fato aconteceu na madrugada de sábado, 5 de novembro. A viatura, como este modelo utilizado pela delegacia de Parintins, estava parada em frente a uma oficina no bairro da Cachoeirinha, periferia da cidade, onde iria passar por manutenção. O veículo ficou totalmente destruído. O jovem Matheus Sá Neto tem passagem pela polícia por tráfico de drogas e por duas vezes, segundo a polícia civil, já tentou matar a própria mãe. Isso, esse é perigoso, viu? Tentar matar a própria mãe, esse é perigoso. Agora a outra dá a vida para ele, fica com ele no bucho, lá na barriga enorme, inchando durante nove meses, e ele vai tentar matar a própria mãe? Suspeita que o Tadeu de Souza está trazendo essa gente de informação. Agora não adianta nada tocar fogo no carro da polícia, que a polícia vai continuar investigando e vai prender de novo. Eu acho que o cabra, quando é envolvido muito com criminalidade desse jeito, acha que tocando fogo no sistema vai resolver o problema dele. Não vai. O teu problema só se resolve saindo da bandidagem. É só isso. Não tem por que tocar fogo no carro da polícia, achando que não vai mais ser investigado pela polícia civil. Nem adianta. Vai continuar sendo investigado. Porque quando a polícia civil está trabalhando, o carro não faz nem diferença. A pessoa vai a pé, mas investiga e traz resultado. Olha só, gente, a gente continua trazendo informações do interior. Dessa vez a gente vai para Maués. Nove. Nove detentos fugiram da unidade prisional de Maués. Oito homens e uma mulher. A fuga aconteceu por meio de um buraco cavado no campo do presídio. Choveu lá em Maués. A terra afofou. E eles conseguiram fazer essa escavação do buraco. Conseguiram cavar um buraco no campo até a cela. Nenhum preso foi recapturado até agora. Mas a polícia de Maués segue com as investigações para recapturar esses presos que estão presos de justiça e agora são foragidos. Agora, se algum deles estava em progressão de regime, se algum deles estava já em vias de ter uma liberdade, um regime semiaberto, uma liberdade provisória, acabou tudo, viu? Morreu Queiroz. Acabou Queiroz. Não tem mais jeito. Agora a polícia vai ter que recapturá-los e devolvê-los para o sistema prisional. São 12 horas e 2 minutinhos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, está vendo mais uma fuga, infelizmente, né? A exemplo do que mais um monte de preso irresignado por causa da prisão e por causa da cadeia resolveu cavar um buraco. Infelizmente, os presos tatus conseguiram sair pelo buraco. Agora tem 9 tatus lá em Maués foragidos. Esperamos que eles sejam presos. Olha só o destaque de polícia. Segue o destaque de polícia do diretor Ivan Nascimento. Traz para a gente que ainda, a gente vai trazer ainda no programa de hoje para você que está aí do outro lado, mais um corpo esquartejado. Infelizmente, é encontrado, dessa vez, no Tancredo Neves. A nossa repórter Marquilze Pereira foi lá saber mais informações, escolher outras informações. E esse bolo que você está vendo aí, infelizmente, é um corpo todo esquartejado, que estava enrolado nesse tecido. Acho que é uma rede, né? Eu acho. É tipo um lençol amarrado aí. A polícia encontrou. Ainda não foi identificado esse corpo, mas a gente vai trazer ainda nesta edição do programa da comunidade outros detalhes com Marquilze Pereira. E ainda vamos trazer também como é que estão as investigações do trio, dos três jovens que desapareceram. No fim do mês de outubro, agora, a polícia deu uma coletiva para a imprensa para dar satisfações sobre como estão as investigações. E parece que já tem policiais presos. Infelizmente, aí, parece que tem alguns policiais. Você está acompanhando agora imagens ao vivo do Fred Rocha. Nesse momento, a delegacia está falando, a Secretaria de Segurança Pública, por meio dos investigadores aí, estão falando. Toda a imprensa está lá. É um caso que está repercutindo muito na cidade, porque nós estamos no Estado Democrático de Direito, e nós não podemos conceber que três pessoas desapareçam. Três pessoas desapareçam, e ninguém sabe o paradeiro dessas três pessoas. Não interessa o que foi que aconteceu, o que foi que essas pessoas fizeram. O que interessa é que todo mundo no Brasil tem que ser preso, tem que ser julgado e tem que ser condenado. Condenado. Isso pelo poder judiciário, e não pelos policiais que estão tendo contato ali com quem está cometendo o crime, ou quem está fazendo qualquer tipo de irregularidade. Não estou dizendo que é o caso dos três jovens. Só estou dizendo que os três, os policiais militares, pegaram esses três jovens. Nós temos um vídeo demonstrando isso. As viaturas foram identificadas, e consequentemente, os policiais que tiveram contato com esses três jovens, uma pessoa conseguiu escapar dessa abordagem policial, que resultou no desaparecimento de três pessoas. Cerca de dez presos. Foi isso, diretor? Me confirma essa informação com o Fred? Não temos como confirmar o número, mas alguns policiais já foram presos. Eles haviam sido ouvidos na semana passada ainda, ontem foram ouvidos também, ou foram ouvidos na sexta-feira, foram ouvidos ontem. E eu acho que essa falta de informação aí, desencontrada, cadê os três, afinal de contas, acabou resultando na prisão de alguns policiais. Então, o Fred Rocha está ao vivo na Delegacia Geral, trazendo informações de uma coletiva de imprensa, com informações sobre como está o caso, como é que está o andamento do caso, aí está em andamento. Essa imagem que você está acompanhando são imagens ao vivo, são 12 horas e 5 minutinhos, imagens ao vivo. A gente está vendo o microfone do Fred ali, olha, SBT TV em Tempo. Vamos ouvir um pouco. Mas que a autoridade policial entende que mesmo com o não fornecimento de informações que são relevantes, mesmo que não tenham participado diretamente, estavam de serviço, presenciaram algumas partes do trabalho que foi irregular naquela madrugada. E estão sendo investigados. E não estão informando como deveriam para a polícia. Estão sendo investigados todos por segregação, mas existe um núcleo principal. Daqui a pouco o Fred Rocha vem de lá ao vivo, continua lá na Delegacia Geral, e vai trazer outros detalhes para a gente. Mas o que a gente já pode apurar aqui, viu, Ivan? De acordo com as informações aqui, é que o policial, tem policial que está sabendo o que está acontecendo e não quer dizer para não entregar o colega. Foi isso que eu entendi. O que ele está dizendo aqui, ele acabou de falar aqui, que tem policial que sabe as informações, sabe as possíveis irregularidades que aconteceram durante o plantão naquele dia e não querem dizer, não querem falar. E quem não fala, tem o direito de permanecer calado, tem, mas também obstrui a justiça. Então a gente vai trazer essas informações para você. O Fred Rocha está lá agora, vai trazer outros detalhes para a gente. Vai trazer também informações sobre aqueles quatro presos que nós mostramos há pouco aí, duas mulheres e dois homens. Um quinto é foragido, está foragido. Os quatro foram presos aí refinando drogas. Foi esse dos 100 quilos, diretor? Não. Ainda tem um outro caso de 100 quilos de drogas que foram apreendidos ainda. A delegacia hoje, geral, o Wallace está trabalhando hoje demais. Ele sempre trabalha todos os dias, mas hoje ele deve estar doidinho lá com tantas coletivas, com tantas prestações de contas aí para a imprensa e para a sociedade. Na realidade, a prestação de contas é para a sociedade, não é para a imprensa. Nós só estamos lá comunicando o trabalho da Delegacia Geral, o trabalho dos policiais civis, o trabalho dos delegados, o trabalho dos investigadores, que incessantemente colocam a mão na massa ali, né, para poder prender e tirar essas pessoas que traficam, que refinam, que vendem, tirar essas pessoas de circulação para tentar diminuir o número de crimes na cidade. O quinto foragido é conhecido como o chefe da quadrilha, o mentor, aí, que é o Anderson. Ele está foragido e a polícia deve divulgar imagens dele também. Para quem souber o paradeiro dele, tem que denunciar pelo 181. Eu gosto do 181 porque o 181 é o canal da polícia com a sociedade e a sociedade não precisa se identificar. Ninguém é obrigado a se identificar para entregar o criminoso, para entregar o bandido. Ninguém é obrigado. Então, a gente está trazendo aí para você esse destaque para você que está aí do outro lado, justamente para você saber. Ninguém é obrigado a dizer seu nome, mas toda a população, toda a sociedade tem que dizer. Esse aí foi preso em Iranduba com 100 quilos de drogas. Olha só quanta droga. Grupo Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, 100 quilos de skunk, que é conhecida como uma super maconha, uma maconha que dá muito efeito e muito cara. Pede logo para o Wallace, que deve estar assistindo o programa da comunidade. Aliás, ele está acompanhando lá a última coletiva dos policiais. Eu queria saber quanto vale essa droga toda. 100 quilos de skunk. Está chateado por causa do prejuízo na organização criminosa do tráfico de drogas. O preso está aí chateado, mas a gente vai trazer tudo isso hoje ainda no programa da comunidade. Preste atenção você que está aí do outro lado. São 12 horas e 9 minutos. Dá uma aliviada na notícia. Carlinhos gosta, né, Carlinhos? Dá uma aliviada na notícia. Flores para vocês que estão aí do outro lado, porque nem tudo são espinhos. Receba as flores que lhe dou Em cada flor um beijo meu Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado, porque tem dica. Muito show! Muito obrigada, gente, pelas flores. Não mereço tanto. Muito obrigada pelas flores. Vem aqui comigo que tem dica para você. Olha só, a gente sabe que o programa da comunidade é notícia e é também qualidade de vida e notícia de saúde. Gente, preste atenção. A osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas em pessoas acima de 40 anos. Por isso, é recomendável tomar cálcio já a partir dos 40 anos. Mas preste atenção, porque você não tem que tomar qualquer cálcio. Você tem que tomar calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu descobri que estava com osteopenia. Muita dor na coluna, na bacia. E comecei a fazer uma reposição de cálcio. Comecei a tomar calcitrã. O calcitrã me deu um alívio. As dores passaram. E voltei às minhas atividades físicas. Voltei a dançar. Uma coisa que eu adoro. E hoje eu estou muito bem. Tá vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, eu te recomendo o novo Calcitrã MDK. Esse aqui, olha, que além do cálcio e vitamina D, tem o magnésio e vitamina K2. Com o calcitrã, você vai ficar o sudo na queda. A linha Calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Doze e onze, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica esperto, fica ligado aqui conosco, que a gente está aqui esperando pela sua ligação e esperando também pelo seu contato pelo nosso WhatsApp. Nove nove um cinco três sete nove cinquenta e nove. Olha só, gente, a gente vai trazer informações para você ainda nessa edição do programa da comunidade. Um furto de alimentos. É, um caminhão inteiro foi roubado. Mas o doutor Adriano Félix, que é o titulado da Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações, descobriu o caso rapidinho e já prendeu o suspeito. Olha aí o bonito aí, ó. Olha aí o bonito. É destaque de polícia que a gente traz para você daqui a pouquinho com o Walter Frota, que o Walter foi lá cedo acompanhar essa apresentação e já já traz outras informações para a gente. É já já, não sai daí não. É, não sai daí não.